Pra mim, as duas vozes mais bonitas e as melhores interpretações do Brasil. Eles vêm aqui cantar pra gente agora no palco do Aparecido Sertanejo, tô até emocionada. Cecília Militão e Rick Valen. Bem lá no céu, uma lua existe, vivendo só no seu mundo triste. O seu olhar sobre a terra lançou e veio procurando por amor. Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Bem lá no céu, uma lua existe, vivendo só no seu mundo triste. O seu olhar sobre a terra lançou e veio procurando por amor. Luz que banha a noite e o sol adormecer Mostra como eu amo você. Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se um coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Dizer não Na noite faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Mas sorrir ou vai chorar Mas sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão 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 Me faz chorar Chorar Que noite histórica receber vocês, posso abraçar, eu amei, que coisa mais linda, seja bem-vindo Rick, seja bem-vinda Cecília, que alegria receber vocês, que emoção, vamos sentar um pouquinho gente? Que coisa mais linda, que encontro de vozes fantásticos, o que eu falei aqui, minha opinião e acredito que a opinião de muitas pessoas no Brasil, as vozes mais bonitas do Brasil estão aqui hoje, Rick Valle e Cecília Militão Obrigada Parabéns por todo esse talento, por toda essa beleza e por todo esse respeito com a música, eu sou apaixonada pela interpretação de vocês, porque vocês conseguem unir a potência e a interpretação, eu acho isso, é muito raro nos cantores, porque tem cantores que tem a voz menorzinha e tem uma interpretação bonita E tem cantores, às vezes, que tem um potencial muito grande, mas a interpretação fica um pouco falha, vocês conseguem unir as duas coisas, por isso que eu acho vocês fantásticos Obrigada Eu não estou rasgando cedo não, porque é verdade mesmo, sou muito fã Eu digo assim, que é uma honra, uma honra, mas assim, é um presente e responsabilidade, porque cantar ao lado dele, não, Cássio, quando eu fiquei sabendo, a gente começa a tremer, porque é realmente um dos grandes, grandes intérpretes que a nossa música tem E o Brasil tem que valorizar mais, mais, porque ele tem, eu falo, ele é professor de interpretação, que ele tem uma forma, é um jeito, é o que você falou, existe uma delicadeza e existe uma força, existe um sentimento, que a gente quando está em casa assistindo, a gente sente Então, tenha certeza que, humildemente, é uma honra estar dividindo o palco com você, porque você é muito incrível Eu falo a mesma coisa para você, gente, que loucura, né? Eu sou muito apaixonado pela música, eu canto desde pequenininho, então, eu sou muito devoto à música, sabe? A gente percebe isso Eu amo muito o que eu faço, muito, muito, qualquer lugar que eu estiver, eu vou estar cantando com essa mesma emoção, com essa mesma paixão, porque isso vem de dentro, né? E eu, quando falei, vamos fazer esse dueto, vai ser muito incrível, assim Ficou muito lindo Vai ser muito emocionante Na passagem de som, eu estava muito emocionado, eu falei, cara, que incrível que vai ser E o público que está em casa, meus fãs também, seus fãs vão ficar apaixonados, estão apaixonados agora, nesse momento Eu tenho certeza, e é um privilégio, um prazer, dividir o palco com você, que foi muito bonito mesmo Parabéns, eu vou aplaudir, gente? Gente, foi muito bonito mesmo Contra o musical inesquecível hoje O Rick escolheu para a gente, na sequência, uma música do João Mineiro e Marciano, né? Que é do Moacir Franco, na verdade, interpretado pelo... Todo mundo usa a música, né? Todo mundo ama Olha o Codô, parecido a Sertaneja Gente, que roupa é essa? Fala pra mim Rick Vale, ainda ontem, chorei de saudade Vamos cantar junto, tá? Todo mundo, vai? Ó, alto, tá? Vamos soltar a voz Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo Vou soltar a lança, a voz aí, vocês estão cansados Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata O Senhor ouvi-me O Senhor ouvi-me Vem comigo, vem! Vem comigo, vem! Eu posso fazer com essa E nunca mais te procure pra sempre despeçar Eu posso fazer com a vontade Atender teu pedido Mas te esquecer é bobagem É tempo perdido É agora com vocês, vai! É agora com vocês, vai! Ainda ontem Chorei de saudade 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 Relendo a carta Sentindo Perfume Perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Marco este amor ou me mata Por ciúme O dia inteiro eu te odeio, te busco, te caço Mas nos meus sonhos, te caço Mas nos meus sonhos de noite eu te vejo, te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba Mentira Melhor sonhar na verdade do que amar na mentira Agora vai, sangra pra mim Eu chorei Relendo a carta Sentindo Perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Agora vem, vai! Por ciúme Quem se mais動 Pc Ta Pc Float Pc Pc F Pc Vem, vem, vem. Agora com você. Mato esse amor ou me mata o ciúme. Mato esse amor ou me mata o ciúme. Mato esse amor ou me mata o ciúme. Exatamente. Não tem como não ficar babando. Fala onde você vai estar nos próximos dias, Rick. Eu vou estar dia 25 às 21 horas. Dia 25 às 21 horas no Teatro Fernando Torres, que fica na Zona Leste. Está a tua pé. Dia 25 eu vou estar lá. Dia 20 também eu vou estar no Quintal Brasil. No Quintal Brasil. São shows diferentes, tá? Então dia 20 no Quintal Brasil, também às 9 e meia. Entra lá na minha rede social, porque lá está direitinho. Eu fico meio sem saber direito. E Fernando Torres dia 25. Fernando Torres dia 25. Nossa, o pessoal tem muito que conhecer esse show pessoalmente. Maravilhoso. Parabéns. Não, é muito bom. Agora, Cecília, você escolheu uma pancada aqui também, hein? Suiu? Se Deus me ouvisse. Filha Militão, se Deus me ouvisse. Sua música é linda. Ai, se Deus me ouvisse, mandasse por mim, aquela que eu amo um dia a partir, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito uma dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu lhe peço, senhora, traz de volta esse amor. Senhor, está perto o meu fim. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim. Se Deus me ouvisse, mandasse por mim, aquela que eu amo um dia a partir, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito uma dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu lhe peço, senhora, traz de volta esse amor. Senhor, está perto o meu fim. E eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim. Vamos, 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 vamos. Ah, eu lhe peço, senhora, traz de volta, vem aеля, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah O musical hoje inesquecível, Rick Valen e Cecília Militão. Hoje com repertório também incrível. Está perguntando para a Cecília se o trabalho dela hoje se resume a banda Palace. Ela tem trabalhos paralelos também. Ela estava me contando sobre esses trabalhos paralelos, não é, Cília? Com certeza. A Palace é a minha banda do coração. E eu tenho também muito, sabe, eu canto em cerimônia de casamento. Comecei muito pequenininha. Tenho aí 30 anos já cantando em cerimônia. Comecei bem novinha. Chama Cerimônia em Canção, que é realmente para fazer uma trilha sonora. Eu não acredito em casamento enlatado. Ah, tudo é igual, não. Para cada casal é um formato diferente. E eu tenho meu trabalho hoje em Cecília Militão Acústico, que é um trabalho diferente. É um trabalho para estar mais perto das pessoas também. Estar perto das pessoas de uma forma diferente, de um jeitinho mais informal. Eu gosto de cantar, gosto que as pessoas cantem comigo. Então, a gente vai cantando para todo lado. Sempre dá um jeito de cantar para as pessoas. Exatamente. O pessoal te segue no Cecília Militão Oficial. Isso. Lá no Instagram, segue a gente. É importantíssimo para nós. Eu sempre digo, quando eu estou aqui, que é importantíssimo para o nosso engajamento. Exatamente. O Rick também é super engajado nas redes sociais. Você faz até suas lives quase diárias, né? Gente, eu nas redes sociais estou terrível. Eu adoro. Eu adoro. E assim, não é um perfil profissional, é um perfil pessoal. Mas lá eu coloco o meu trabalho, faço lives. E encontramos aí uma forma de a gente se comunicar, se conectar mais com pessoas que não podem ir aos shows, né? Sim. Por uma série de fatores. Então, pessoas que não podem ir aos shows. Eu recebo muito direct de quem está em hospital. O Rick, você faz a live, a gente ama aqui, porque a gente fica aqui no hospital e a gente, né? Fica curtindo você. É de uma profundidade, assim, que a gente não alcança, né? A gente acha que está sendo legal para as pessoas, mas a gente não sabe o quão está sendo legal, sabe? O tamanho disso. E quando você recebe esse feedback, né? As palavras agora tudo. A gente fica, tipo, nossa, que importante, que legal e que bom que hoje a gente tem essa forma de chegar. Exatamente. E o pessoal segue o Rick Valen no arroba Rick Valen, lembrando que é com C, K, Y e o Valen com dois L's. Agora o Rick vai cantar para a gente uma canção sensacional do Roupa Nova, mas vamos ver primeiro que música que é essa. Rick Valen, Coração Pirata. Quando a paixão não dá certo, o amor que ele não faz, eu não me permito chorar, já não vai adiantar, e retomeço do zero, sem reclamar. O meu coração pirata toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. E aí fica sozinha. Sozinha. Eu levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão, eu jamais me desespero, eu sou o dono do meu coração. Ao espelho me disse Você não dou Eu sou o amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se eu errar eu me confesso Pois eu sei bem Quem eu sou E eu sempre me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que foi a sorte que me ajudou Não foi não, tá? Foi eu que plantei cada semente Que o meu coração derrubou Ao espelho me disse Você não mudou Eu sou o amante do sucesso Eu sou o amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Eu sou o amante do sucesso Eu sou o amante do sucesso Só não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não vou poder me tocar Eu não me permito chorar Só não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço porque quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Soltando o meu coração O espelho me disse Você não mudou E a quem não me acreditou E não mudou E não mudou E não mudou Nossa interpretação ficou muito bonita E eu estou muito feliz Que eu fiz alguns vídeos São sete canções Que eu fiz Junto com o Rafael Almeida Ele dirigiu As câmeras E a gente fez sete músicas Dessas sete Eu coloquei Dois vídeos na internet E foi uma surpresa Muito grande para mim Porque em dois dias A gente estava com quatro milhões Ai que lindo De visualizações Dois dias E assim É real É honesto Não tem truque Para jogar para frente Não Botei o vídeo ali E o fã clube E a galera Sim A gente está bombando De mensagens aqui Do seu fã clube Hoje a gente está com Dez milhões De visualizações Não tem nenhum ano Nossa parabéns Eu fiquei muito feliz Você merece É uma música Que nem todo mundo conhece Só quem é lá Das antigas e tal Conhece Mas a galera mais jovem Não conhece Ou só quem é fã mesmo Do Roupa Nova Então muita gente Muita garotada Muitos fãs novos Vieram através dessa música Que soou para eles Como uma música inédita Tipo Ah o Rick vale Não só uma música inédita Você se entrega muito emocionalmente Demais Cada canção Como é que você sai do show Sai esgotado Eu saio feliz Ou sai numa boa Não eu saio feliz Eu saio com vontade De ir para a balada Eu saio com vontade De sair Eu saio muito Eu durmo 6 horas da manhã Porque eu saio Muita adrenalina Muita adrenalina Então só 6 da manhã 7 da manhã Que eu estou Relax já E aí Eu acho Eu comparo muito A sua interpretação Elisa e Regina Já te falaram isso? Pois é Muito né É por conta Dessa coisa visceral Né Dessa entrega É de devoção A música O que vem acontecendo hoje Tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado Falar que o pessoal fica cancelando a gente Mas o que vem acontecendo hoje É que alguns artistas Eles se colocam A frente da música E aí a música E aí a música não toca Como tocava Né Ah você está falando de saudosismo Não eu estou falando de entrega mesmo Não tem nada a ver com saudosismo Falando de entrega Tanto que essa música É uma música Lá de trás Que a gente trouxe para uma outra Uma outra leitura E como eu falei Né Então assim Muitos artistas estão colocando A vaidade Na frente O nome dele na frente Do que a própria música Lembrando que nós somos A música Né Então a música tem que estar na frente O resto é veículo dela E o que você faz Você Cecília É você E eu também né Que sou cantora também A gente faz parte da vida das pessoas Com as músicas que a gente canta São momentos que a gente marca Na vida das pessoas Eu acredito muito que O cantar Eu hoje Com o tempo Eu fui entendendo Que o cantar é uma missão Sim E é muito sério É É muito sério A partir do momento que você Entra nas casas Das pessoas Está fazendo um programa Está na internet E aquela música Pode mudar a vida Pode mudar o pensamento Pode trazer Eu acho que a música Ela traz conforto Ela traz paz É isso E eu acho que essa questão É uma missão Então a gente tem que ter realmente Esse respeito por ela Nós cantores Como todos os artistas Os instrumentistas Que estão aqui Todos os outros A gente tem esse respeito Porque as pessoas Quando elas nos ouvem Eu já vi assim Relatos emocionados Sim Mesmo Falaram Olha Eu ouvi você cantando Tal música E era como se você Estivesse falando comigo Sim Muda muito a vida Das pessoas Mexe Marca momentos E o Instagram Bombando O pessoal Está falando aqui Aguardando o encontro musical Assistindo Santa Catarina Portugal Assistindo a gente Olha só que bacana Portugal Gente Muito São Paulo Capital também Muita gente Vai escrevendo aqui No nosso Instagram Parecida sertaneja oficial Porque a gente está de olho Aqui em tudo que vocês Estão escrevendo Eu fiz recentemente Cecília Militão Desculpa Olha meu querido O que? Desculpa Eu estou de Portugal Eu fiz recentemente Dois shows em Portugal E aí lá tem um fã-clube Chamado Riquetas Ah, Riquetas Beijocas para vocês Obrigado por acompanhar Aliás, beijo para todos os fã-clubes Do Rick Valley Porque hoje Eu vi inúmeras marcações minhas Porque você publicou Que ia estar aqui E o pessoal foi republicando Todos os seus fã-clubes Um beijo para todos vocês Muito obrigada Pela audiência Cecília Vamos fazer o Sangrando Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta Essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir Esteja certa Que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor Nas minhas mãos É o meu corpo Tão suado Transbordando Toda raça e emoção E se eu chorar E o salvo olhar O meu sorriso Não se espante Cante Que o teu canto É minha força Pra cantar Quando eu soltar A minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito De me ver O que é amar Quando eu soltar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda E palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca Peito aberto O que eu soltar a minha garganta Eu soltar a minha garganta Veja o brilho Veja o brilho dos meus olhos E o tremor Das minhas mãos É o meu corpo É o meu corpo Tão suado Transbordando Toda raça e emoção E se eu chorar E o salvo olhar O meu sorriso Não se espante Não se espante Não se espante Cante Que o teu canto É a minha força Pra cantar Quando eu soltar A minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito De viver É apenas o meu jeito De viver É apenas o meu jeito De viver O que é Amar E que Eu assisti Ti-ti-ti-ti Na versão Na primeira E depois assisti A reprise No Vale a Pena Ver de Novo Eu prestei atenção Numa música Eu falei Eu conheço essa voz É sua, né? Sei lá É Música sua na novela Foi Quando eu saí Da gravadora Eu falei Bom, agora eu preciso Necessidade Pra fazer o sapo Pular, né? Preciso ir E eu Nunca fui compositor Tipo Não sabia Nem, né? Eu falei Mas eu vou ter que aprender Sim Aí sentei Falei Vambora Aí eu comecei a compor Essa foi a primeira música E é linda É Eu compus essa música Mas assim Fui compondo Sem pensar em grandes coisas Sem pensar em nada Fui compondo Né? E aí A Dona Odete Raia Que era muito minha fã Mãe de Caldea Raia Ela Ela Me ouviu Me ouviu cantando E enfim Me mandou Mandou essa música Pro Jorge Fernando Falou Jorge Fernando Essa música é linda E escuto essa música Aí A música foi pra novela E Vamos relembrar? E a autoria é minha Tem gente que fala O Rick Valley não faz sucesso E as pessoas têm uma ideia De sucesso Muito doida Não faz sucesso Porque não tem música Música autoral, né? Essa música é linda Pronto Já tá sabendo que essa é minha Então vamos embora Rick Valley Sei lá Você fugiu de mim Na noite fria E foi embora O que eu vou fazer Pra me salvar Você nem quis me ouvir Meus planos se jogaram Todos pela janela Fiquei tão só Só você Sabe Eu preciso tanto de você Amor Tanto tempo faz Que eu não te faço amor Abra a porta Deixa eu entrar Em você Meu bem Eu tô aqui Perdido dentro desse carro A solidão Contou pra mim Que tudo vai mudar E que as luzes dos teus olhos Vão despertar nos meus E esse é o fim Pois o amor agora que deu Só eu e você Nosso amor não é mais segredo Vem parar Pra ver Então corre Volta pro meu coração Explode Vem me dar um cheiro Nessa estrada eu vou guiar você Só você Sabe Eu preciso tanto de você Amor Tanto tempo faz Que eu não te faço amor Abra a porta Deixa eu entrar Com você Todo em você Tudo é você Tudo é você Meu bem Meu bem Querer Me invade Me toma em teus braços Me pega Oh Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Vem me dá um cheiro Nessa estrada Eu vou guiar você Só você Só você Só você Sabe Eu preciso tanto de você Amor Tanto tempo faz Que eu não te faço amor Abra a porta Deixa eu ficar Com você Só com você Só com você Só com você Eu Eu Você E o nosso amor Eu amo você Me invade Me beija Me pega Ou Sei lá Sei lá Vamos cantar Vamos cantar Bora lá Vamos cantar Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu acho que me defendo de você Mas depois me entrego Só sentir que eu falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Vida essa loucura de dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Linda Que honra Que honra Honra Obrigada 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 Maravilhosa Linda Obrigada por essa honra E que vale Saludos pra sonhar Obrigada por essa honra 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 Pois é só assim que se pode inventar o amor Amor, Amor, Amor Estou no start, I'm waiting, waiting for a heart to ride I'm gonna crazy here just one of you to close up the night And loving a woman and loving a man And it's nothing too precious to order Oh, there's only for the time that you're already done Oh, I'm on the silence of a kiss Here you burn off the heart There's a heaven, a woman There's a heaven who makes labor forever Yeah, I call you time, my Lord When the surge has lost away I'm going to run the street I need you more than just to pray I'm standing here Destroying the star Nothing else to lose When you're with the falling You're fading high And the crowd and into space Out in the planet's noise Where no love and no wonder You're fading high You're fading high And the surge has lost away I'm going to run the street I need you more than just to pray There's only standing here Just trying to dance the star Nothing else to lose When you're fading high When you're fading high When you're fading high You're fading high You're fading high You're fading high Coisa mais linda Obrigado Rick, Cecília, Militão Que coisa maravilhosa Te convido a fazer o dia de formatura comigo daqui a pouquinho Bora Você topa? Opa Por favor Isso é uma honra pra mim De cantar do lado desse moço aqui Bora lá Rick, Vara e Maria Ângela Zand Dia de formatura Se ele perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai? Porque nunca veio nos visitar Se ele perguntar Hoje que se forma e se faz doutor Onde está papai? Eu vou lhe contar desse meu amor Seu pai quando soube que eu teria um filho O nosso primeiro Não quis aceitar e só quis matar O primeiro herdeiro Preferi perder o meu marido O homem que eu mais queria Para ter você Para ter você Que eu já carregava E não conhecia Se ele perguntar Hoje estou disposta a falar a verdade Seu pai não morreu Anda por aí na mesma cidade Se ele perguntar Se ele perguntar Por que até hoje Ainda me humilho Ele vai saber Ele vai saber Que homem que é homem Não mata o filho Eu parti pra luta Fui lavadeira E enfrentei a vida E enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois nessa terra Nada me intimida E valeu a pena Eu enfrentei sozinha Essa vida Essa vida dura Pra chegar aqui E assistir agora Essa formatura Se ele perguntar Pode ser que até Nem lhe diga nada Comece a chorar Pelo que passei Nessa longa estrada Se ele perguntar Por que chora tanto Mamãe me diz Ah, eu vou lhe explicar Que nunca Até hoje Fui tão feliz Que honra, meu querido Que Deus te abençoe muito, Rick Essa voz maravilhosa Essa música muito me toca Ai, o diretor falou Que precisa encerrar Que dó Ai, meu Deus Tá bom, diretor Gente, obrigada A todos vocês Pela audiência hoje Obrigada ao pessoal Que veio na plateia Obrigada a essa banda Maravilhosa Meus colegas de TV Aparecida Que me ajudaram A fazer esse programa Maravilhoso hoje E eu peço que Nossa Senhora Aparecida Abençoe muito Sua semana Sua vida Sua família Seu trabalho Sua saúde E que ela nos permita Estarmos aqui Em mais uma Aparecida Sertaneja Na próxima semana Um beijo a todos vocês Obrigada Rick Valen Obrigada Cecília Militão Vem terminar o programa Hoje comigo Deus abençoe muito O talento de vocês Obrigada Sou flamengo Eu tenho uma nega Chamada Tereza Sou flamengo De novo Moro Um país tropical Obrigada Brasil Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fússio e um violão Eu sou flamengo Tenho uma nega Chamada Tereza Sou flamengo Também Sou um menino De mentalidade mediana Pois é Mas assim mesmo Eu sou feliz da vida Porque eu não devo nada Ninguém Pois é Muito feliz comigo mesmo E com todo mundo Bora lá Obrigada Rick Obrigada Cecília No país tropical No país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Fevereiro Tem carnaval Obrigada Brasil Até segunda-feira Beijo Sou flamengo Obrigada E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?